Oi! Gente, tô aqui pra mostrar o antes de uma transformação super especial que a gente tá fazendo lá no escritório e é a transformação no apartamento da minha avó. Ela tá em isolamento, tá na casa de praia e a gente resolveu fazer uma surpresa porque foi aniversário dela e eu quero mostrar o antes porque já já vem um depois. Vamos lá? Então, gente, só contando um pouquinho a história... Ah, meu Deus, que background horrível. Contando um pouquinho da história desse apartamento, minha avó mora em frente ao apartamento da minha mãe então a gente sempre tá super coladinha, sendo que minha avó tem a personalidade dela, tem umas teimosias mas há um certo tempo ela já queria mudar o apartamento dela. Então, assim, eu aproveitei que minha mãe tá lá com ela na praia aproveitei meio que pra fazer um briefing, aproveitei pra gente... Algumas mudanças que eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças ela aprovou, mesmo sem saber que era pro apartamento dela. Enfim, eu queria mostrar pra vocês alguns móveis que a gente vai reutilizar e vai dar outra função pra eles. Vamos lá ver? Uma coisa que sempre me incomodou muito foi essa entrada, porque a gente sempre entra no aperto desse aparador com essa cadeira que é da mesa de jantar. Então, assim, foi algo que eu achava imprescindível mudar, principalmente porque a mesa de jantar a gente não tem muito o que colocar. O apartamento da minha avó tem a mesma planta do meu. Lá em casa a gente optou por tirar essa parede, deixar tudo integrado, o que deu uma sensação de amplitude maior. Mas minha avó não era algo que ela achava legal, quebrar a parede do mesmo apartamento. Ela não foi muito a favor. Então, ela manteve o que acaba que o espaço dela é esse de jantar e esse de estar. E sempre que a gente entra... Eu trouxe até Nina pra ajudar. Sempre que a gente entra a gente tem que se esquivar desse móvel e se tiver alguém sentado aqui acaba incomodando essa entrada. Então, a primeira coisa que eu queria tirar era esse móvel da entrada. Esse móvel, pra minha avó, tem um valor muito mais sentimental do que material. E ela é super apegada. Então, seria algo que se a gente retirasse, realmente ela ia ficar bastante chateada. Mas, em compensação a esse quadro, eu acho que ela não vai se importar muito não. Faz um tempo, já que ela tá falando mal dele. Porque, realmente, ele não entra em contexto. Ele também era da casa antiga dela. E ele ficava super bem na sala anterior, que foi feito por um arquiteto, etc. Mas, aqui, tá muito sem contexto. E aqui, anteriormente, tinha outro quadro. Sendo que esse pobre já caiu e tudo. Tem até as fitas aqui, coladas na parede. E, assim, tá esse cenário, né? Onde tinha um quadro, que esse quadro também não tinha nada a ver com esse, diga-se de passagem. Aqui tinha um quadro de rosas, ali tem um quadro de paisagem. Algo voltado mais pro sertão. Então, a gente quer mudar essa visual. Outra coisa que é uma mudança brusca, porque a gente queria fazer uma proposta bem arco um pouco, é mudar o sofá. Esse modelo de sofá não me incomoda. É um modelo bem padrão. Mas, há muito tempo que eu vim na casa da minha avó e ela muda a cor. Do nada, ela muda a cor do sofá. E a gente vê que ela muda 300 vezes. E nunca acha uma cor bacana. Então, a gente vai resolver trocar o sofá dela, colocar até um sofá maior, porque quando chega os netos, todo mundo vem visitar. Só tem esse sofá pra sentar e essa cadeira, que ela também trocou o tecido, mas não deu muito certo. E a gente vai querer ou dar outro uso pra ela, ou mesmo descartar, trocar o tecido, botar ela como uma poltrona de apoio no quarto, que é algo que minha avó gosta. Enfim, deixa eu mostrar aqui esse painel. Esse painel foi assim que eu me formei, gente. Esse painel foi projetado, foi projetado até pela Criari. Assim que eu tinha me formado, foi de presente, assim, fazer o painel da casa da minha avó e fazer o painel lá de casa, cozinha, etc. E o que foi que a gente fez? A gente fez um painel bem padrão, bem bonito. Eu já estagiava, então eu já tinha algumas referências, assim. E a gente não vai se desfazer dele, claro, né? Mas a gente vai tentar dar uma organizada nessa parte de adornos, tentar dar uma limpada, tentar dar uma... Aqui tem a foto dos netos, foto dos filhos. Então a gente vai dar uma organizada nessa parte também de adornos, porque a avó, né? Aí é vermelho, com listrado, com prata. Aqui tem mais vermelho. Gente, ela adora essas fotos de formatura. Esse aqui é meu irmão. Ele tá em todo lugar da sala. Eu mostrei no Instagram e as pessoas riram horrores. Mas eu luto muito pra tirar tanto esse... Esse aqui eu até deixaria, por exemplo, num cantinho escondido, assim. Mas esse aqui, gente, é assim que entra, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? A gente vai negociar aos poucos com ela, mas a gente vai querer dar uma organizada nesse imóvel também a partir de adornos. Vindo aqui pra sala de jantar, a gente não tem a intenção de mudar a mesa e as cadeiras, porque foi algo que ela comprou há pouco tempo, foi algo que ela mesmo foi na loja, escolheu. Então assim, a gente não tem como interferir nisso. Afinal, é uma coisa que ela escolheu. Mas a gente tá muito... Eu digo a gente, porque quem tá planejando fazer essa reforma sou eu, minha mãe e minha tia. A gente está super bem intencionada em trocar esse pendente, porque ele não é mais proporcional à mesa. Ele não está alinhado com a mesa. Eu tenho um treco toda vez que eu chego aqui. Olha onde tá o pendente, em cima da cabeça de quem tá sentado aqui. E ele era pra achar aqui, em cima desse arranjo. Esse papel de parede, minha avó também escolheu. Então assim, a gente vai querer aproveitar ele. A gente vai querer dar uma mudada aqui. Eu vou mostrar um pouquinho da maquete, pra vocês verem o que é que a gente tá pensando em fazer aqui. Aqui. Gente, uma coisa que eu queria levantar, era que a gente discutiu muito sobre o aproveitamento desse sofá. Que dava pra aproveitar. A gente decidiu mudar, porque a gente realmente queria uma sala mais espaçosa, com mais espaços pra sentar. Então, tipo assim, hoje a gente tem um sofá aqui de três lugares, no máximo quatro. A gente tá querendo botar um sofá mais aconchegante, mais espaçoso, entendeu? Só por isso. Mas a gente poderia trocar só o tecido e aproveitar esse sofá. E essa transformação tá sendo super gostosa de fazer, porque além do auxílio de Brenna lá no escritório, eu tô tendo auxílio da minha mãe, da minha tia, que são as duas filhas, né? Então elas têm um pouco da personalidade da minha avó, do estilo, da identidade dela. E é isso que a gente quer trazer pra esse ambiente. A gente também não tem o propósito de achar muito. A gente quer fazer uma reforma, mudar a cara do espaço, pra quando ela chegar do isolamento, ser vida nova, se Deus quiser, e tudo mudado. E esse aqui é o Andes, espero em breve, tem que ser em breve mesmo, que ela já tá desesperada pra voltar, tá todo mundo querendo fugir desse isolamento. Mas em breve eu trago pra vocês o depois. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.